Seus olhos, o seu corpo nu É um convite pra dançar No ritmo do amar, comecei a te gostar Aê, é show de bola, hein? Seus olhos, o seu corpo nu É um convite pra dançar No ritmo do amar, comecei a te gostar Na ilha do sol, com o barulho do mar Me chamam de maluco, não quero nem saber Eu sei que eu estou louco, louco por você Nasceu para mim, seus lábios dizem sim Javé acertou, fez você para mim E depois do baile, um amor gostosão Desenhando a lua, com estrelas na mão Correndo pro mar, voando pro céu Curtindo no teu quarto, brindando num hotel Sua mãe bolada, querendo me matar Pode deixar minha sogra, eu penso em me casar Parei na sua filha, acho que fiquei guindado Não sei se estou amando, eu devo estar apaixonado Alô galera, eu parei de zoar Agora sou um rapaz sério, muito sério Por quê? Por quê? Por quê? Eu pretendo me casar Alô galera, eu parei de zoar Agora sou um rapaz sério, muito sério Por quê? Por quê? Por quê? Já pitirandão, pretendo me casar Andar de mãos dadas, não trazia e gol Desfilar no baile, mostrando meu amor Entrando no maraca, só pra contrariar A gente se beijando na torcida A gente se beijando na torcida jovem flá Seus olhos, o seu corpo nu É um convite pra dançar No ritmo do mar, comecei a te gostar Na ilha do sol, com barulho do mar Seus olhos, o seu corpo nu É um convite pra dançar No ritmo do mar, comecei a te gostar Na ilha do sol, com barulho do mar E depois do baile, um amor gostosão Desenhando a lua, com estrelas na mão Correndo pro mar, voando pro céu Curtindo no teu quarto ou brindando num hotel Sua mãe bolada, querendo me matar Pode deixar minha sogra, eu pensei em me casar Parei na sua fila, acho que fiquei guinado Não sei se estou amando, eu devo estar apaixonado Alô galera, só vocês Parei de zoar Agora sou um rapaz sério, muito sério Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Pretendo me casar Anda de mãos dadas, não trazia e gol Desfilar no baile, mostrando meu amor Entrando no Maraca, só pra contrariar A gente se beijando na torcida jovem plá Seus olhos, o seu corpo nu É um convite pra dançar, no ritmo do amar, comecei a te gostar Correndo pro mar, seus olhos, o seu corpo nu É um convite pra dançar, no ritmo do amar, comecei a te gostar Na ilha do sol, com barulho do mar Você é a minha paixão, com barulho do mar Não chora não porque eu te amo, fascinado, simplesmente, vivências e mentiras